Olá, vaidosos e vaidosos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para poder customizar a minha jaqueta Ela é S-Jeans, normal, aquelas jeans que a gente compra E eu vou customizar com pets Hoje eu fui lá no centro da minha cidade No centro da minha cidade, Campinas E eu comprei isso daqui por R$2,50, mas baratinho Porque teve uma vez, gente, que eu fui no shopping E eu achei, foi uma cartelinha que vinha 5 e era por R$65 Aí eu achei um por R$2,50 E eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco E eu vou customizar a minha jaqueta com vocês Então se você quer assistir, vem comigo É bem fácil, é só você pegar o seu pets É só você pegar o seu pets Colocar na sua jaqueta, no lugar que você quer E passar o ferro de passar roupa E que vai colar, porque ele tem uma Tipo uma camada adesiva Que quando você passa alguma coisa quente Como o ferro E ele gruda Ah, e peça ajuda de um adulto, gente A minha mãe vai fazer pra mim Porque ferro é perigoso Ah, eu vou mostrar quais que eu escolhi pra colocar na minha jaqueta Uma batata frita Um unicórnio, muito fofo Um batom Significa as laidosas Essa linguinha Que é o símbolo de uma banda de rock Tá gravando O meu emoji favorito Que é esse daqui Cheirando de rir E um cacto, gente Então vamos lá decorar Que eu tô ansiosa pra ver o resultado Eu vou começar pegando um colete meu Que ele já é antigo Pra poder personalizar Eu vou começar pegando o pets que eu quero Que é esse emoji E vou passar Ah, e eu pedi ajuda A minha mãe Porque a gente Precisa de ajuda De um adulto Porque a gente vai precisar Do ferro De passar roupa E aí a gente é só Colocar no lugar Onde você deseja Que o pets fique E passe por cima Com muito cuidado Pra não se queimar Porque até adulto Pode se queimar E também não queimar O seu pets E pra ficar mais segura Recomendo passar Do lado de dentro Também Agora eu vou passar o batom Né Não passar o batom na boca Mas eu vou passar Com o pet de passar roupa No colete Aí eu vou Colocando Né E passando também Sempre por dentro Pra poder dar uma fixada Boa E eu coloquei Vários pets Mas também Eu não gosto muito De exagerar Mas eu coloquei Assim o máximo Que eu gostei Até sobrou um monte Ai gente Esses de brilhinho Assim Não pode passar O ferro direto Tem que colocar Uma coisa por cima Um tecido E passar Porque senão Vai queimar E vai estragar O colete Seu pet Ah é Paite Tá gente A gente vai passando E assim vai Aí eu vou Depois acelerar Um pouquinho Pra poder Esse daí Eu vou só mostrar Esse processo E depois eu vou Dar uma acelerada Pra poder Não ficar Muito tempo Porque demora Um pouquinho Assim Até fixar Tudo Tchau 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 E esse foi o resultado final Eu coloquei O colete Pra vocês Verem Como que ficou E também eu fiz O short Pra poder combinar Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Do vídeo Junto com a minha caixa postal Beijos E tchau Até o próximo vídeo